Piares e amigos da modelo Mirim Ana Clara, que foi encontrada morta na cidade de União, estão querendo saber por que a adolescente foi assassinada. O crime aconteceu há um mês. O repórter Felipe Reis tem os detalhes, tem as informações. Vamos ver na tela do nosso MN 40 Grãos. Após 30 dias da morte da modelo Mirim Ana Clara dos Santos, de 14 anos, o DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, ainda não esclareceu o que motivou o assassinato. Por isso, familiares e pessoas próximas ainda estão sem entender o que aconteceu. A Ana Clara foi enterrada no povoado Santa Vitória, que fica na zona rural do município de Barra do Corda, no interior do Maranhão. O tio da vítima procura respostas, principalmente da polícia civil, que ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso. Um suspeito está preso. Nestes vídeos, o pedido de justiça é feito diariamente, desde o momento em que a adolescente foi encontrada morta dentro de uma casa com uma perfuração no pescoço. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Fomos ao DHPP. A delegada Natália Figueiredo nos afirmou por mensagem que está apurando as informações sobre o caso e que só vai falar assim que o inquérito for fechado. O tio da modelo Mirim disse ainda que a jovem veio de Goiânia para estudar. Era tranquila e tudo, a menina que sempre pensava em estudar, como eu já até falei, que ela veio para cá fazer um curso. Três dias antes do acontecido, que foi na quarta-feira, que ela veio para a minha casa, passou uns dois dias comigo. E sempre a gente, o que ela sempre contava era sobre isso, que, tio, eu vim para cá, eu quero estudar, vou passar esses três meses aqui, mas futuramente eu quero voltar com você, que eu quero ir para a Barra do Corda, para eu me encontrar com a minha mãe, para eu voltar para Goiânia. Este é o homem que foi preso por um suposto envolvimento no crime. Ele morava em União, mas foi localizado em Teresina. Os parentes de Ana Clara permanecem chocados. A gente está atrás de respostas, saber o que foi que aconteceu, o que foi que realmente fizeram, porque até hoje a única coisa que a gente sabe é que foi preso esse indivíduo, mas até no momento a gente não sabe o que ele confessou, não sabe o que foi que fez. Minha sobrinha era uma criança de 14 anos, tinha um futuro, um futuro todo para frente, um futuro de brilhar na carreira dela, que ela tinha iniciado, da carreira de modelo mirim, e também de estudos, né? Como ela, na última vez que a gente se viu, ela disse, eu quero seguir a carreira de modelo mirim, mas também eu quero ser veterinária, porque ela é uma menina que gostava também muito de animais. Você vê essa foto da menina, 14 anos de idade, dito pelo familiar aí, que ela tinha um sonho, um sonho de ser veterinária. E sonho de seguir a carreira de modelo que dava muito bem para conciliar. Menina morta com requintes de crueldade. Agora, é justo, é, a família procurar... O que está acontecendo? Respostas para esse crime tão bárbaro. Mas a polícia também não para. Às vezes a gente tem mania de cobrar, né? Cobrar, cobrar, porque é da gente, obviamente, eles querem justiça, justiça o mais rápido possível. Mas a polícia do estado do Piauí, eu acredito tanto na seriedade da polícia, gente, o que está mudando em relação à violência no nosso estado, às investigações, à polícia militar, à polícia civil, a polícia está trabalhando. E pode ter a certeza que a gente vai chegar no final dessas investigações com o acusado desse trágico assassinato preso. Uma menina que teve a vida interrompida aos 14 anos de idade. E eu tenho certeza disso. A família nunca mais vai ser a mesma. Principalmente mãe, pai, irmãos, se ela tiver tios, amigos. Todo mundo vai olhar para esse sorriso dela, vai lembrar o quanto essa menina tinha de vida pela frente, interrompida por causa de um marginal. Vamos trazer a hora certa aqui na tela do nosso MN.